Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir Vai, Deus Aí meu mano, tá ligado que tem de merecer Porque cê sabe que no bagulho hoje cê vai perder Porque cê tá ligado que não vai ter pipango Tipo cê é o macho seco e vai pegar fogo Nesse bagulho, mano, que você é o mais piado Cê faz o seu zero, mano, que nem tem graça Tá ligado que nessa fita eu tô me engasgada Mas cê sabe que nessa vida cê tá ferrado, mano Aqui cê tá ligado, eu posso até cravar Mas tá ligado que eu vou te decapitar Porque cê sabe que você não vai me parar Então cê sabe que eu vou te aniquilar, seu cuzão Cê sabe que você não tem visão Nessa fita mesmo cê vai ficar no chão Aí cê tá ligado, você não manda bem De cu nessa fita sempre eu vou além Terminou Direito de resposta para fraquitão Quarenta segundos Eu sou um mato seco, cê vai sacar fogo Não sei porque você ainda entrou no jogo Conteúdo até umas horas, então eu deciclama Enquanto você é uma brasa, eu só lanço as chamas Tá entendendo o que eu te deixo em chamas Quando alguém te mata, me diga quem tu chamas Eu chamo hip-hop, mano Sem debater, hip-hop Coisa que você não sabe fazer É cê sabe, cê sabe, olha só que preta O cara é ruim, só usa rima de muleta Mas não tem problema, tudo vai ser sem receio Eu vou quebrar sua perna e quebrar muleta no meio Peraí, 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 30 minutos eu não faço cheio Mas eu nem se vi, eu já tô de saco cheio Eu já crescei de você vir com esse papo feio Ah, por favor É o segundo round, terminou Começa o traficão da voz Isso daqui é batalha, toda rima é um pipoco Isso é cena, isso é cena Isso daqui é batalha, toda rima é um pipoco Isso é cena, isso é cena Ah, fala de frente, é que eu não tenho dom O cara é tão estranho que parece até um pokémon Mas só as ideias fracas porque cê desenrola O que adianta ser um pokémon se nunca sai da pokebola? Nossa, puta, porque cê ainda cola Hip hop é uma escola e você levou cola Só que, puta, eu falo pra você, sou fudido Meio inspetor, você foi impedido Porque quem cola aqui usa decorada É tipo escola, faz a bola, vestibula e não arruma nada Tá em transição, mais do que levada É que cê tenta entender, mas é rima pesada Fruta, eu falo a fita, que a batalha é central E aqui você não tem nada do essencial Tá entendendo fruta, é humildade, é respeito E respeito é unidade, unidade é essencial Mas não tem vilão direito de resposta, DL do outro lado Vai morrer Você tá ligado, mano, que você não passa de um imbecil Você tá ligado, mano, que você não manja Porque você tá ligado que você não manja Você tá ligado que você não passa de um infantil Porque você não passa de um imbecil Aê, o cara fala até de desenho Mas tá ligado, mano, que você Tá ligado que você é uma berração Tipo, um desenho e você é um apagão Vocês ouviram Vamos pela ordem Primeiro voto de Gordão Fractal pro Gordão Barulho pro meu lado esquerdo, DL Barulho pro Fractal É que tá, tá na próxima quase Máximo respeito, DL Valeu pela participação